Senhoras e senhores, beleza? Pessoal, teve um seguidor aí do nosso canal que perguntou aí uma tubulação que eu fiz, uma instalação ele perguntou como que eu dobrava a tubulação pra ficar justa na parede daquela forma e agora eu tô tendo uma oportunidade aqui que eu tô instalando essas máquinas aqui ó e aí eu vou tá deixando a dica aí pra vocês, beleza? Se não é inscrito, já se inscreve no canal deixa seu like se você tá vendo esse vídeo no Youtube, no Facebook marque todos os seus amigos que você achar que pode se beneficiar dessas informações, beleza? Aproveitando, não deixa de passar lá no meu curso de ar-condicionado.net uma proposta bacana pra transformar você em um profissional completo inclusive elétrica, comandos elétricos Então galera, eu vou tá mostrando aqui pra vocês a dica, bacana? Ó galera, aqui é o seguinte, ó eu tô saindo dali, né, com a tubulação tá vindo aqui tá, essa parte aqui, ó esse ângulo e aquele ali eu faço com o curvador nesse caso aqui é o 5 oitavo 5 oitavo, então eu faço com o curvador esse daqui, ó, vou mostrar pra vocês ó, esse curvador aqui, ó o palmeirense perdedor tá tá segurando aqui, ó os caras procuraram 10 pensão alimentícia atrasada ó, esse é o curvador, pessoal esse daqui eu faço os ângulos externos, beleza? agora eu vou lá dentro do ambiente pra mostrar pra vocês como que eu faço a conclusão lá dentro, tá bom? ó, pessoal do lado de cá você faz usando a mola, tá? é, observe que a tubulação está sem isolamento mas depois tem que pôr, tá bom? de lá ela já tá vindo até ali, ó isolamento, tá vendo? agora eu vou dobrar aqui vou dar pro rapaz segurar aqui pra vocês verem 20 litros de quê? ó, deixa eu ver vê se pega o óleo não marcou não na bomba? tem certeza? Wesley não marcou não, Silvio, aqui na coisa não? ele tira, mas não registra, né? quem está fazendo isso? não, ele deve ter tirado comigo que também não registrou porque isso só caiu centavinhos caiu só 60 e poucos centavos no meu também é, quando tem 70 centavos que é uma locomoção pessoal, vou aproveitar aqui o embalo eu tô instalando essa máquina da Eugin de 24 mil BTUs, ó ela é só só frio, né? e o que acontece? aqui ele tem um borne com 3 números 1, 2, 3 eu vou mostrar lá na evaporadora, tá? como vocês podem ver é convencional tem um contatorzinho aqui esse é o capacitor do compressor e esse é o capacitor do ventilador isso aqui é um contator esse contator, ele funciona aqui, ó vê que tá mexendo? a fase 1 passa pela conexão 1 sai daqui, ó vai direto pro compressor a fase 2 aqui, ó ela vem pro pro capacitor e do capacitor vai pro compressor e o outro é o auxiliar mas o intrigante aqui como vocês podem ver, ó aqui tem 3 borne eu vou mostrar lá dentro da evaporadora da evaporadora pra vocês verem como que é lá